É missão de todos nós, Deus chama e quer ouvir a tua voz. É missão de todos nós, Deus chama e quer ouvir a tua voz. Voltando aqui, Cláudia, ao que nós estávamos conversando, da relação necessária entre religião e política, com vistas ao bem do povo de Deus, eu fico pensando aqui, ao longo de toda a história, inclusive nós percebemos isso na Sagrada Escritura, que as estruturas humanas de poder estavam sempre relacionadas à religião. Houve tempos em que a religião foi conivente com a opressão e pecou muito. E, historicamente, o cristianismo pede perdão em relação a esta conduta errada. Num determinado momento, houve o assumir da identidade cristã e uma ruptura com o mundo da política no sentido de conivência, mas sempre deixando claro que cada um tem um papel importante, a igreja de evangelização, formação da consciência e orientação para Deus. O Estado, o dever de providenciar estruturas que favoreçam a vida do povo, para que o povo tenha seus direitos e sua dignidade respeitados. No entanto, quando se estabelece uma relação, não é nem para favorecer a igreja, nem para favorecer o Estado, mas para favorecer a vida, que está sempre no centro das atenções e que precisa do cuidado. E que precisa ser orientada de modo que tenha, de fato, condições de se multiplicar e, nas relações humanas, se tornar plenitude de vida. Então, pensando nisso, de uma forma bem simplificada, eu estou dizendo aqui, eu hoje te chamei para a gente falar um pouco da sua experiência dentro do mundo da política como cristão. Você já começou a sinalizar no nosso primeiro bloco, Cláudio, a inquietação, e é muito curioso isso. Hoje, é muito complicado falar da política, porque, como você mesmo dizia, um ambiente que está... Você usou uma palavra no bloco anterior que eu não me lembro agora, mas é um ambiente que está sob suspeita. É verdade. Um ambiente que está carregado de... De interesses, né? De interesses e se percebe, em relação a esse ambiente, um descrédito muito grande da parte da sociedade. Como é que você se sente diante desse cenário todo? Porque eu vejo assim, nós estamos vivendo tempos muito difíceis, mas nós não podemos perder a esperança. Como que você, exercendo o seu ofício na política, tem esse sentido como cristão? Porque há um jogo de estruturas muito grande. É verdade. Ser cristão na política é meio que nadar contra a maré. É uma luta de você viver essa independência. E hoje, a minha responsabilidade, muito grande como presidente da Câmara, a Câmara que representa toda a população de Montes Claros. São quase 400 mil habitantes, mas no total nós temos mais de 500 mil pessoas em Montes Claros. E eu costumo dizer que o que se decide dentro da prefeitura de Montes Claros, além de representar Montes Claros, influencia toda a região norte-mineira, né? Com certeza. Eu, por exemplo, como sacerdote, desde que fui ordenado, eu voto em Montes Claros. E sabe por que eu voto em Montes Claros? Por quê? Primeiro porque o nosso povo tem uma tendência a ser político partidário. Então sempre quer que o padre levante a bandeira de um lado. E faça campanha para um e para outro. Esse não é o meu papel? O meu papel é de orientador espiritual. Mas eu penso, enquanto sacerdote dentro da Arca de Orcese de Montes Claros, que a boa decisão que eu tomar em relação a Montes Claros, eu estarei beneficiando a todas as cidades vizinhas. É verdade. Até porque Montes Claros, de forma geográfica, ela está no norte de Minas, e ela se tornou a capital mesmo do norte. Essas mais de 90 municípios que compõem o norte de Minas, dependem, vêm todo dia para Montes Claros. Por isso que nós temos uma população flutuante de 500 mil habitantes. Então isso me deixa muito tranquilo. Saber aonde eu quero, o que eu quero na política, que é servir, é de onde Deus me colocou, eu dar a resposta que Ele espera de mim. Sigo sempre aquela frase que diz que Deus não escolhe o capacitado, mas capacita seus escolhidos. E tenho me capacitado cada vez mais para a missão que Ele me deu. Hoje, para você ter ideia, eu represento não só a Câmara de Montes Claros, mas eu fui eleito presidente de todas as câmaras de Minas Gerais. Olha a dimensão que hoje eu tenho de elevar não só o nível da Câmara, dos vereadores de Montes Claros, mas de todos os vereadores de Minas Gerais. Então eu tenho a compreensão de que é Deus que conduz, que ilumina e que, portanto, nos dá a capacidade de dar resposta que a população espera. Ah, e uma responsabilidade muito grande. Exatamente. Mas hoje eu me sinto tranquilo no sentido de que a gente tem a necessidade de mostrar para a população que a transformação social que a sociedade espera, ela não depende apenas do prefeito municipal, dos secretários do prefeito e dos 23 vereadores eleitos. Nós temos, claro, nossa responsabilidade como representantes eleitos. Mas é dever nosso agora chamar o tempo inteiro a sociedade de que ela precisa se trazer o papel. Ninguém transforma uma realidade sozinho. Tudo começa a começar de cada pessoa. Como? Ele participando, comprando, acompanhando, estando presente na política. Tanto é que uma das primeiras ações minhas foi criar a ouvidoria municipal, tentar chamar a população para estar presente, denunciando, sugerindo, participando. E aí é uma forma de você mexer com a população. E acho que é um dever nosso. Uma das ações importantes, e você hoje consegue chegar às casas pelo veículo de comunicação, em breve a Câmara Municipal vai ter um canal de comunicação, que é a TV Câmara 24 horas no ar, no canal aberto, para que a população possa acompanhar mais de perto a atuação de cada representante e participar dela também. Sim, coisa boa. É bom a gente tomar esta consciência e perceber que você, ao falar dos desafios que você enfrenta como cristão, exercendo a cidadania, envolvido diretamente com o mundo da política, no governo do município de Montes Claros, vai buscando força em Deus para exercer esse serviço e, ao mesmo tempo, chama todos à responsabilidade. Nós temos que ter consciência disso. O nosso povo se compromete pouco com a realidade que está à sua volta. Às vezes, eu costumo dizer que nós estamos colhendo o que nós plantamos. É verdade. Se o Brasil hoje passa pelo que passa, se o Brasil hoje tem muitos maus políticos, embora tenha vários bons que estão ofuscados, em meio a essa cinzânia toda que a gente percebe aí, se isso tudo acontece, acontece por causa da nossa omissão, como cidadãos, como eleitores, a nossa falta de consciência, a nossa falta de comprometimento com o bem comum. Às vezes, a gente vê muita gente, na hora da decisão, pensar no benefício próprio. Então, a gente alimenta, na verdade, um comportamento errado, até muitas vezes, em pessoas que estão diante de nós. E o próprio cidadão, ao exercer seu papel diante da sociedade, ele precisa ter uma postura mais comprometida com a comunidade, com a sociedade local. Não pode ser um pensamento individual. Quando o eleitor pensa individualmente, o político eleito pensa individualmente, paga a dívida, paga as contas, assume os compromissos, cumpre com o que foi estabelecido antes e depois não tem nenhum compromisso com ninguém. Só que o papel dele é administrar o todo, para o bem de todos. Então, a gente precisa rever as nossas posturas. Há uma necessidade de mudança em todos os âmbitos, que a gente possa levar isso para o nosso intervalo agora. E quando a gente voltar, a gente vai conversar um pouco mais com Cláudio Prats. A gente vai conversar um pouco mais com Cláudio Prats. A gente vai conversar um pouco mais com Cláudio Prats. A gente vai conversar um pouco mais com Cláudio Prats.